Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Poderoso Chefão, pediram a prisão do Poderoso Chefão? Rapaz, será que a nação brasileira, será que o povo brasileiro vai ter algum dia essa notícia chegando? Porque o pedido foi feito, será que ele será preso em algum momento? Vamos assistir esse vídeo para a gente entender o que está acontecendo e o que pode acontecer também futuramente. Se você ainda não é apoiador do Revista Oeste, ajude esse canal a crescer ainda mais, é um dos poucos canais que vem nos trazendo a verdade nua e crua. A maioria por aí recebe o papelzinho do governo e tem que falar aquilo que eles mandam, né? O Alexandre de Moraes Maduro será denunciado nos próximos dias na Comissão Internacional de Direitos Humanos, que fica em Washington, nos Estados Unidos. O advogado Paulo Faria, que defende o ex-deputado Daniel Silveira, é quem vai protocolar a ação. Segundo o Paulo Faria, a decisão de abrir o processo aconteceu por conta das condutas de Moraes, no caso de Silveira. O advogado alega que o ministro comete crime de tortura, além de abuso de poder e autoridade. Vale destacar que ontem, Moraes determinou ao governador do Rio de Janeiro informações adicionais sobre o exame criminológico de Daniel Silveira. O laudo médico, enviado há algumas semanas ao STF, é favorável à concessão da progressão de regime. Mas, para Moraes, o documento é superficial, como se as decisões dele fossem um mar de profundidade, como se aquelas de paixinho que vai, é cumpra-se e é sigiloso, fosse assim o poço de profundidade. Além disso, Paulo Faria informou em suas redes sociais que enviou à PGR um pedido de prisão em flagrante, delito de Moraes. Essas coisas que eu não entendo. O advogado disse que o ministro cometeu crime permanente e perpétuo de tortura. Só uma consideração aqui nesse ponto. Ele vai entrar... O caso do Clezão, que morreu na Papuda. O Clezão podia ter ido preso? Não. Ele foi em flagrante naquela baciada. Devia ter sido solto porque em 24 horas não teve audiência de custódia, mas não foi. Simularam uma audiência de custódia fake para cerca de 2 mil pessoas. Aí ele foi preso preventivamente. Podia ter sido preso preventivamente? Não. Por quê? Primeiro porque não tinha o perigo da liberdade dele. Segundo porque não tinha fatos, comprovações que mostrassem que ele provavelmente quis dar um golpe de Estado. Terceiro porque ele estava doente. E quando a pessoa lá está num estado de saúde crítico, o Código de Processo Penal manda você dar uma cautelar alternativa. Uma liberdade provisória. Mas não mandar para lá. Então o Clezão não podia ter... Mas mesmo assim foi. Ah, o Alexandre não sabia. Tem que saber. Tem uma lei no Brasil que chama a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que diz que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. E se um analfabeto não pode falar desculpa, eu não sabia que a lei era assim, imagina um ministro do Supremo que tem, em tese, notável saber jurídico. Ficou preso. Aí o Clezão passou a ter, além de já não poder ter sido ficado no flagrante por mais de 24 horas, além de não poder ter sido recolhido na prisão preventiva, ele recolhido estava e passou a ter direito da revisão de 90 em 90 dias da preventiva. Então em 90 em 90 dias o advogado vai lá e pede, olha, não é o caso, tem que soltar. A médica juntou lá. Ele ignorou. Ele ignorou 90, 180, 270. O Ministério Público já tinha dado parecer favorável, mas passou 90 dias do parecer e o Alexandre de Moraes cagou, simplesmente cagou para o direito do encarcerado. Aí ele morreu, porque se ele não tivesse morrido, estava demorando até hoje. Isso é tortura pelo entendimento do STF hoje. Entendimento do Toffoli, do Lewandowski, que hoje está no Ministério da Justiça, entendimento do Gilmar Mendes. O Toffoli ainda chama isso de pau de arara do século XXI. Aí, é claro, o Clezão morreu, teve tortura contra o Clezão, teve abuso de poder, abuso de autoridade. Porque você não conceder a liberdade provisória, aliás, sequer analisar dentro do prazo, razoável é crime de abuso de autoridade. Entrei com a representação na PGR, a PGR cagou. Aí passou um tempo, eu entrei com a ação privada penal, substituição da PGR. Toffoli cagou. Recorri, cagou. Entrei com o Embargos, está lá faz um mês parado para ele olhar. Aí, agora, o Paulo Faria vai fazer com o Daniel Silveira o mesmo. Porque também há abuso de autoridade. O Daniel Silveira também é vítima de abuso de autoridade e tortura. Porque ele merece a progressão do regime de pena e não tem. Aí o advogado dele pediu para a PGR, né? Prenda o Alexandre Moraes. Mas se é para dar prisão em flagrante, o próprio advogado pode dar. Não sei para que pedir para a PGR, se a PGR não vai fazer, porque o Paulo Godon Reia está ali, coladinho, com o Gugu. Não, com o Gugu, não. Coitado, o Gugu não tem nada a ver com isso. Está ali, ninguém solta a mão de ninguém. E agora, levar ao Comitê de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, isso eu acho uma boa ideia. Você acha que isso pode dar alguma coisa, Geisy? Olha, primeiro que a gente precisa fazer algumas perguntas, né? A primeira dela é que o Alexandre de Moraes considerou o laudo médico do Daniel Silveira, que está com pedra nos rins, algo superficial. Como ele sabe que é superficial? Ele é médico também agora? Além de dono do Brasil, ele também está fazendo uma faculdade de medicina e ele tem a capacidade de decidir se o laudo médico do Daniel Silveira é válido ou não, se é superficial ou profundo. Então, o primeiro ponto é esse. O Daniel Silveira, todo mundo sabe, teve falas lá, infeliz, mas não justifica a prisão dele. É importante a gente ainda colocar... Aliás, não existe prisão em flagrante por crime de difamação, injúria... Pois é, não existe crime de opinião. Nós temos a liberdade, embora o Alexandre de Moraes não acredite nisso, todo cidadão brasileiro tem a liberdade de ter a sua própria opinião. E aí, se alguém se sentir ofendido com aquela opinião, o próprio regimento da justiça já tem o aparato que faz a punição proporcional à ação, que aí sim você teria a justiça. Que é quando você processa ali por danos morais, por calúnia, difamação, enfim, esse tipo de crime. Então, assim, o próprio aparato da justiça brasileira já tem isso, que não respeita isso, o Alexandre de Moraes. O Daniel Silveira recebeu o perdão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi revogado na canetada, na base da canetada, a ação de cima para baixo, completamente autoritária. Então, assim, não era nem para esse cara estar preso. Então, ele está doente, o Alexandre de Moraes agora também está se sentindo médico. Fala, não, ele vai ficar lá preso porque eu, agora que além de imperador, sou médico também, e achei que o laudo está superficial. É igual o João de Deus. E a iniciativa... Não, é pior que o João de Deus. Ele é Deus. É, ele é o próprio, é, ele é o Deus do João de Deus. Excelente, professor. Ele é o Deus do João de Deus. Ele é pior, assim, é uma coisa absurda. Bela, bela, bela... Agora, a iniciativa eu acho excelente. Eu vou repetir, quanto mais a gente tornar o que está acontecendo aqui no nosso país público para o mundo afora, melhor, mais chances nós temos de sair desse absurdo. Então, acho que é uma ação que a gente tem que apoiar mesmo, tem que deixar muito claro que existe, sim, abuso de poder. E esse abuso de poder vem ali dos membros do STF, mas principalmente, senhor ministro Alexandre de Moraes, que é uma excelente iniciativa. E o povo pobre, né, que nem o Clézão, era um comerciante, classe média baixa. Ele não tem direito. Agora, se você é dono de construtora, né, que entra em esquema de corrupção, aí tem direito para tudo quanto é lado. No caso do Daniel Silveira, ainda tem um agravante. Nós temos liberdade de opinião, como a Geise falou, mas a gente responde por calúnia e injúria e difamação. Parlamentares, não. Eles são imunes. É a tal da imunidade parlamentar. Então, não só a imunidade não foi respeitada, não só a não hipótese de flagrante, prisão em flagrante foi desrespeitada, como também foi desrespeitado por uma razão que a inteligência artificial não cometeria o mesmo erro nesse caso, porque o perdão presidencial é um ato personalíssimo, porque a perdão é, por definição pessoal. Então, eles tiraram o direito do presidente Jair Bolsonaro de conceder o perdão e também o direito fundamental do Daniel Silveira de recebê-los. Então, é pior do que a China, o STF aqui, professor, é pior do que a China. Então, ele sabia que estava errado e ele sabe que está errado. E quando ele não se emenda, ele está torturando, de acordo com a visão dos colegas. Paginato, eu concordo contigo que é pior do que a China, eu vou até te dizer por qual razão. Porque na China você tem um Estado autoritário com laivos totalitários e um regime comunista estabelecido de partido único. Lá, pelo menos, eles têm uma relação unívoca para aquilo. Eles dizem da seguinte maneira, se isso aqui é branco, a partir da quase inteligência artificial, é branco para qualquer situação. Não é o branco que nós vemos, por exemplo, dos esquimós, são 43 tipos de branco. É branco e ponto, eles interpretam de uma maneira. Aqui não. A interpretação decorre exatamente daquilo que está na cabeça de cada um desses 11 ministros. No caso do Alexandre de Moraes, é interessante porque ele se sente tão sem limites que ele já está incorporando elementos da onisciência. ele acha que ele sabe tudo. Por quê? Porque, de repente, ele utiliza uma lógica básica... O terceiro olho dele é potentíssimo. É, possivelmente seja isso. Tem um terceiro olho de Tandera. Quando ele se incorpora no papel de avaliar aquilo que um médico fala, ele poderia dizer, eu quero uma junta médica e aquilo que a junta médica falar eu acato. Isso estaria no escopo dele. Mas ele dizer, isto aqui é superficial, eu não considero... Quem é ele para dizer o que é superficial? Um laudo médico. Ele não é médico. Exceto se ele tiver onisciência. Mas aí eu vou usar uma frase que isso bate exatamente nessa questão, seja da divindade que você falou, seja o limite da tecnologia, seja a questão da inteligência artificial, que certamente a inteligência artificial jamais teria permitido retirar a graça que foi dada pelo presidente da república, porque isso é unívoco, não tem interpretação. Ou quaisquer que está na Constituição, direito à palavra ou quaisquer manifestação dos deputados. É uma frase que um técnico, um grande técnico chamado Amilco Brunazo Filho, que foi o cara que avaliou as urnas em 2014, a pedido do PSDB. Não vou dizer qual foi o resultado. Ele diz assim, o problema que a tecnofobia... A tecno... Como é que ele fala? Acho que é tecno... Deslumbre, alguma coisa assim. É tão maléfica quanto a tecnofobia. Por qual razão eles querem, eles têm esse deslumbramento pela tecnologia e querem usar a inteligência artificial? Porque como divindades que eles consideram, eles vêm apenas como instrumento para beneficiá-los nas suas decisões, que estão acima de quaisquer sistemas. É, mas daí, como eu disse, o algoritmo dos outros, eles vão querer. Agora, posso ver o algoritmo da decisão do STF? Não. Não pode. Não pode. Porque eles, de vez em quando, ele reconhece que errou. E mesmo reconhecendo que errou, não dá em nada. Porque veja bem isso aqui, o... Bela, Arthur, todos vocês, né? O Alexandre de Moraes Maduro, ele reconheceu ter cometido um erro que foi exatamente no dia que ele achou que estava errado. Mentira, isso é professor Girafales. Ele reconheceu ter cometido um erro ao fazer um novo pedido de prisão de Kelson de Souza Lima, denunciado pelos atos do 8 de janeiro. Diante da constatação, Moraes mandou soltar o homem, que estava detido já há três meses por supostamente violar as regras do uso de tornozeleira eletrônica, quando, na verdade, o ministro havia buscado os dados no estado errado. Lembra da intimação à presidente do EX? Que ele mandou para o interesse errado? Ele falou, eu vou prender, eu vou prender, eu vou dar a vada quebrava. Aqui, ali, ele foi buscar no estado errado e mandou encarcerar o coitado. Moraes cobrou informações do estado de São Paulo, mas Kelson Lima mora no Ceará. Tipo, é bem perto, assim. Errou fácil. Até na sigla. CE é perto de SP. Como a resposta do órgão paulista foi negativa, Moraes ordenou nova prisão do rapaz em junho, alegando que ele agia com completo desprezo pelo STF e pelo Poder Judiciário. Olha, desculpa. Quem despreza o STF? Quem despreza o Judiciário? Quem despreza a democracia? Quem despreza a vergonha na cara? É o Alexandre de Moraes. Favinato, sabe o que me incomoda nessa notícia? É que você usou o singular aqui. Olha só. Alexandre de Moraes reconheceu ter cometido um erro. Só um? Só reconheceu um? Está na hora de usar o plural, né? Porque foram tantos erros. Está na hora de reconhecer os inúmeros erros. Quanto à questão que a Geise comentou há pouco, concordo muito com ela, a questão aqui do exame criminológico, do laudo. Se o médico atestou e o ministro questiona, então ele está sugerindo o quê? Superficial é muito vago. Foi fraudado o laudo? Então ele que processa o médico. Porque não existe laudo superficial. Ou o laudo é correto, é legítimo, é assinado por um médico, ou ele é forjado. Ou ele é ilegal. Ele inventa as coisas, Arthur. Ele inventa da cabeça dele. Não tem lógica nenhuma. E como não tem cabelo, tem muito espaço para inventar coisa. Está na hora de reconhecer os erros, no plural e não no singular. Na verdade, o que estamos vivendo no Brasil de hoje é um grande erro. E não só um erro de um ministro, um erro de conceito político. Nós estamos vivendo um erro que começou já com as dúvidas sobre a anulação dos processos quando o presidente Lula, quando ele estava preso, as dúvidas sobre a eleição do presidente Lula e a consequente polarização da população brasileira. A ordem para a prisão dos denunciados de 8 de janeiro, ela partiu do presidente Lula. Não sei se vocês sabem disso. Estou relembrando para vocês. Naquela noite que antecedeu o dia 7, ele disse o seguinte, olha, no seguinte, entre o 7 e o 8, vamos fazer um plano. Ligou para o general Dutra, que era o comandante do Planalto na época do exército do Planalto. Falou, vamos sitiar as pessoas. Inclusive, o próprio general Dutra, ele falou na CPI... Que é de sítio, o Lula é sambado nessa história do Lula. Ele falou o seguinte, ele falou na CPI do 8 de janeiro, o general Dutra, que as pessoas achavam que estavam dormindo, que estavam dormindo achando que estavam sendo, na verdade, prejudicadas, estavam sendo, na verdade, preparadas, estavam sendo cuidadas. Não, não estavam sendo cuidadas, estavam sendo sitiadas para ser presos. Então, foi uma prisão ordenada pelo presidente da República, o Lula, para o general Dutra, que prendeu na baseada. Uma prisão coletiva e ilegal, como comenta o Pavinato. Quando as coisas são mal feitas, os resultados são esses aí que estamos vivendo no Brasil, né? Moradores de rua, sorveteiros, idosas religiosas, pessoas com comorbidades, deputados federais, ou seja, cidadãos do bem que representam... Cidadãos do bem que representam a nação brasileira estão reféns do sistema. Parece que o Poder Judiciário de hoje tem como chefe o Poder Executivo. E se for assim, se é o Lula que está mandando, então, no Moraes, no ministro Alexandre de Moraes e todos os demais, que está mandando no nosso plenário, nos nossos deputados, nos nossos senadores, olha, o presidente Lula tem a grande chance de se tornar um herói real do Brasil. Anistia já a todos os presos políticos do Brasil. Exatamente. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. A semana bem parada de agora até o dia 6 será desse jeito, né? Ninguém vai falar nada, ninguém vai buscar nada, ninguém vai procurar enfrentamento, porque senadores, deputados, governadores estão em busca de eleger os seus parceiros aí nessas eleições para prefeito e vereadores. E aí nós teremos um início de mês e esse final de mês também bem parado. Eu estava olhando aqui o programa, o Pavinato reclamando muito que não está tendo audiência, né? Mas também não tem notícia, né? Não está tendo notícia, não está tendo o que falar nesses últimos dias. E, assim, bom seria se fosse assim dentro de uma normalidade. Mas a gente sabe que não estamos em uma normalidade, né? Tem coisas macabras demais acontecendo e a gente precisa que o Senado haja para libertar o povo brasileiro das garras da tirania que vem assolando a nossa nação. Nesse momento, né, a gente está vendo aí uma briga entre a plataforma do X e o poderoso chefão que não vai liberar o X antes do dia 6, nem a pau juvenal, porque sabe que o X ajudaria bastante as pessoas da direita aí. Isso aí já se consagraria um belo crime, né? Belo de um crime contra a população, silenciando vozes para que a verdade seja exposta. O Barbudinho, que apoia o Bolos. O Barbudinho foi viajar, fechou o Bolos aí sozinho e foi viajar, né? O que tinha que fazer já foi feito. Mandou 30 milhas para ele fazer o que tem que fazer. O Barbudinho foi curtir seus últimos... Esses últimos anos, né? Está certo. O Bobo é quem colocou ele lá. O Bobo é o povo que colocou ele lá. Mas vamos ser bem sinceros. Nesse momento, o Barbudinho é o menor... O menor dos males. Olha para você ver aonde a gente chegou. O Barbudinho, o menor dos males do Brasil, para o Brasil hoje, né? E olha essa notícia aqui, ó. Líder do PSTU, nunca ouvi falar. Defende aniquilamento. É isso mesmo. Vou ler o nome, né? Para... Por causa do negócio. Com condições para a paz. E viagem, velho. E viagem. Na mente desse povo, então, quem está causando a guerra é eles. Estava de boa lá, sem mexer com ninguém. Aí vai os infelizes, invadem lá, faz o que fez. E os canhotos querem que eles fiquem de boa. Não. Você não pode fazer nada. Tem que ficar quietinho. Tá bom. Tá bom. Então, entra na casa de quem tem um... E espere que ele fica quietinho. É isso que eles querem, né? Eles querem invadir e... Fazer com que as pessoas fiquem quietinhas. X informa ao STF que cumpriu ordens da corte... E pode... E pede desbloqueio da rede. Vai desbloquear agora, né? Vai fazer aquele famoso galo cozido. Infelizmente. E aí... E aí...